E aí pessoal, tudo bem com vocês? Broto Batista, hoje eu venho aqui no Jardim Eliana, moleque, porque pedir pizza todo mundo pede, pessoal, comer frango assado todo mundo come, no domingão, e se eu falar agora que chegaram nós pedir, pessoal, sabe o que? Comida japonesa, pra vocês, eu tô na taiko, tá pessoal, aqui no Eliana, bem legal, todo mundo sabe que a taiko é a melhor, pessoal, comida japonesa, tem macarinha, melhor tem macarinha das nossas de São Paulo, e é o seguinte, você que tá na sua casa aí, quer pedir a sua, já aproveita, pessoal, porque quando você tá pensando, já tem gente pedindo aqui, ó, então eu vou começar, pessoal, com vocês, com o Hot & Roll, a gente tem aqui promoção hoje, ó, Hot & Roll, tem o Temac, tem o Duramac também, tem o Yakisoba, e o Sashimi, fora outras coisas que tem, pega o telefone que tá aqui em cima, na descrição do vídeo, já adiciona seus contatos, já manda pra você o cardápio, muito legal, muito bacana, gente, a gente tá aqui, sabe aonde? Se quiser acompanhar a gente também, você pode acompanhar a gente, sabe aonde? Lá no Instagram, que é temacaria.taiko, tá pessoal, você vai ver lá as promoções da gente, acompanhar as promoções, acompanhar as novidades que são a taiko tem pra conhecer. Pronto, a gente pode, a gente pode, a gente pode, a gente pode aí, pode sim vir aqui, pessoal, a gente pode vir aqui em Rápido Escobar, número 49B, que vai achar a melhor casa pessoal, japonesa, da zona sul, se você não vir, só você não vai, então, de vez que quando chegar aqui, já fala que você viu o vídeo, tá pessoal? Fala, acabei de ver o vídeo, tá ligado, bacana, já vai ser a aclamação bem ligada pra vocês, beleza? Bronto Batista, hoje tem coisa boa, eu mostro pra vocês, vocês acreditam? A taiko temacaria faz acontecer, fui!